Senhoras e senhores, apresento a vocês Meu mano CJ, lançando os clássicos irmão Fardo pesado, mas continuo na minha luta Quebrando correntes e alguns filhas da puta Não tente atrasar quem quer sair do sufoco Brasil fudido, e eu não me contento com pouco Eu quero mais que o dobro, qualquer milhão que eu receber ainda é pouco Eu quero os negros no topo do topo, e os gorilas na batida Quero tudo, mas lembrando que nada disso é maior que a vida Irmão, sem temer o fracasso, conheço vários fortes Que no decorrer da vida ficou fraco Escolha seu lado, a vida é uma grande disputa Quem fica em cima do muro, o vento o derruba Se for pra derrubar, vou com a voz proceder pra fazer Merecer e dizer que a rua é nós Com os verdadeiros soldados o bonde prospera Só consegue a paz, aquele que vencer a guerra Levanta meu parceiro, não se cale Se você quer ver a calmaria, passe pela tempestade Eu sei que ainda tá longe, mas não pare O suor que corre do rosto vai fazer ocorrer o milagre Levanta meu parceiro, não se cale Se você quer ver a calmaria, passe pela tempestade Eu sei que ainda tá longe, mas não pare O suor que corre do rosto vai fazer ocorrer o milagre Eu sei que alguém vai fingir ser meu amigo Só pra tomar tudo aquilo que é meu Então atenta, eu sigo Ienas estão à espreita, mas eu tô com a minha matilha Esperando um passo seu Já moscou, se ferrou, o cuzão subestimou Não tenta levar uma que geral já se ligou Julgar vira vício que destrói você Te deixa cego pro que é real e fala até do que não vi Cadê a coerência? Ficou sem rumo, sem tempo pra reconhecer Continuo em cima do muro Tirei a venda dos meus olhos pra enxergar diante E vi pessoas próximas ao mesmo tempo tão distante Geral vivendo depressa, só fazendo loucura Entende que lá na frente o preço sempre é mais caro, irmão Bem-vindo ao mundo onde tudo é ilusório O que cê planta, cê colhe, o poder tá na sua mão Levanta meu parceiro, não se cale Se você quer ver a calmaria, passe pela tempestade Eu sei que ainda tá longe, mas não pare Nos ruas que corre do rosto, vai fazer ocorrer um milagre Creando que levanta meu parceiro, não se cale Se você quer ver a calmaria, passe pela tempestade Eu sei que ainda tá longe, mas não pare Nos ruas que corre do rosto, vai fazer ocorrer um milagre Levanta meu parceiro, não se cale Filipe Fipo nos bichos Passi pela fita